O que é a hora de chegar, Adriano? Pô, eu venho a fazer tanto, mas eu já consegui um outro marido, Adriano. Não é nada que você tá me casando, vai conversar. Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Que noite memorável. Eu vejo sorrisos, vejo o prazer da vida sendo exibido sem pudores. E nada me dá mais orgulho do que ser inteiramente responsável por isso. Graças a nossa marca mundial, a humanidade experimenta um grau de libertação e prosperidade jamais antes vivido. E nesta noite, os poucos que ainda não enxergaram o óbvio terão mais uma chance. Com a nossa campanha de fortalecimento da marca, eu estou convencido de quem não aderir a ela realmente está morto. E esqueceu de se enterrar. Por favor, Arthur. A honra de anunciar o nosso primeiro filme da campanha é toda sua. Ah, que honra, meu líder. Adoradores e adoradoras de Ricardo Montana. Ao vivo. Direto da Nova Babilônia para todo mundo. Assistam o filme emocionante e verdadeiro, baseado em fatos reais. O mundo é um só e cabe na palma da nossa mão. Olá, eu sou o Benjamin Goodman. E se você abriu esse vídeo, já recebeu a marca. Mas o que é isso? Eu sinto muito mais esse vídeo não me interessando. O que está acontecendo? Agora você ainda não recebeu a marca, pois nem dúvida. Eu tenho uma mensagem muito importante. Por conta disso, eu fui preso, interrogado, torturado dia a noite. Mas eu não me entendi, porque tive fé. Fé no verdadeiro Deus e no Senhor Jesus. Esse não foi entendido. E milagrosamente resgatado por membros da resistência. Portanto, acreditem, meus amigos. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Calem a boca desse maldito. Façam alguma coisa. Greta, onde está você? Você é competente. Eu não sou nenhum líder religioso. Não comando nenhuma rede de terrorismo internacional. Ou tem a pretensão de ser um político militar. Ricardo, diga que somente nós estamos vendo e ouvindo isso. Eu sou mais um de tantos de vocês que se repusou a seguir um anticristo. Que se levou a se culpar diante de um homem. Esse Benjamin é realmente petulante. Esse moço está indo longe demais. Porque ninguém está sem o Senhor Jesus. E como ele nos ensinou no texto sagrado, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Finalmente. Estamos tentando derrubar a transmissão, mas... essa preferência vem de dentro da cidade. Está me dizendo que não consegue tirar do ar essa imundície. Estamos fazendo o máximo de poder. O máximo não é o suficiente para mim. Eu gosto de você, Greta. Mas essa vai ser a última vez que você falhou. Eu imploro a todos e a cada um de vocês que se rendam, Jim. Que se rendam, mas ao único e verdadeiro Deus. Que se atribui o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. Tudo que já aconteceu, o que está acontecendo aí não vai acontecer. Está previsto nas escrituras. Os livros sagrados foram proibidos e destruídos. Mas você clica no vídeo. Eu estou desprevisando o arquivo em versão digital que eu governa e eu não consegui destruir. Lê uma palavra de Deus e verão que eu estou falando a verdade. Carinha desagradável, viu? Tinha que aparecer para acabar com a festa. Que loucura. Bom, pelo menos dessa vez o Ricardo não vai poder botar a culpa em mim. Como que o Benjamin conseguiu fazer isso? Ele arqueou a transmissão? Como ele fez não é o ponto. O ponto é o que ele fez. E, gente, cadê essas vão rolar? Já rolaram, viu? Você não viu? O Ricardo estrangulando a gostosona. Pois esse mundo como nós conhecemos está com seus jeitos contados. O Tchekrit vai fazer de tudo para a Ludbia enganar e seduzir vocês. Usando todos os artifícios possíveis como conforto, prazer, riqueza material, até violência, tortura e a morte sem qualquer piedade. Tampem os seus ouvidos ou terão o mesmo fim que Greta. Destruam essa maldita tela! Mas todas as coisas serão passageiras, pelo fim de Deus está chegando. Portanto, resistam. Resistam, creiam. Mantenham-se firmes na fé. Eu vou matar esse miserável, nem que seja o que eu faço agora. Eu vou matar esse miserável, nem que seja o que eu faço agora. Eu vou matar esse miserável. Transcrição e Legendas Pedro Negri